Não, é Leandro. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Bia, primeira assistente. É, Bia. Ó. Um só, Bia. Um só, Bia. Vai lá, Bia. Pega. Vamos lá. E aí? Mostra aqui pra câmera, Bia. Sobrado oito. Sobrado oito. Ouro! Ouro ganhou! Sobrado ouro da Guarita. Mostra aí, mostra o papelzinho aí. Mostra aí o papelzinho. Sobrado oito. Ih, sobrado oito. Ouro da Guarita. Ganhou. E agora, quem é o próximo que vai fazer a... Aí, ó. Eu. Calma, calma. Um só. Um só. Vamos ver. Sobrado dezessete. Senhora Luciana. Ih, senhora Luciana. Mostra o papel, mostra o papel, mostra o papel. Isso. Senhora Luciana, sobrado dezessete. Ih, quem é o próximo que vai fazer o sorteio? Não, 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 não. Não, nem, mas eu. É a Sara. Ah, meu Deus. Vai lá, Davi. Davi e Sara. Não. Pega o direito, hein, Davi. Dá lá pra sua irmã abrir agora. Vai, deixa ela abrir. Vamos ver. Deixa eu ver pra você. Que rupos, tem amores. E, e? E eu vi, treze. Sobrado... Vira, vira pra cá. Vira o papelzinho. Sua tia. Sobrado treze. A tia dela. Não, é a tia dela. Mostra aí. Vamos lá? Os ganhadores. Então, os ganhadores é Oros da Guarita. Camila, do Sobrado treze. E? E Luciana, do Sobrado dezessete. Exatamente. Então, aí, vamos lá ver. Vamos ir pra fazer a entrega. Tchau. Tchau. Tchau.